Olha, uma criança de 9 anos foi a um posto de saúde pedir socorro para a mãe. Chegou lá, falou, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. A minha mãe não tá bem. Só que não é porque tava com problema de saúde, não é porque tava doente, é porque a mãe estava sendo agredida. Patrícia Piaça, conta essa história pra gente. Penso o desespero dessa criança, né? Uma menina de apenas 9 anos de idade tendo que lidar com essa situação, mano. Essa mulher foi agredida aí pelo marido, pelo companheiro ali, o padrasto dessa criança. Quem vai dar os detalhes pra gente, que deu apoio também, inclusive pra prisão deste homem, é aqui o subcomandante Oséias David, da Guarda Civil aqui de Senador Canedo. Bom dia pro senhor. Conta detalhadamente como que foi essa história que aconteceu ontem, né, aqui em Senador Canedo. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Ontem na parte da manhã, a nossa equipe foi surpreendida com ocorrência atípica. Uma criança de 9 anos presenciou a mãe sendo agredida pelo próprio esposo. Essa criança, numa atitude heróica, ela foi até a UPA, né? E nesse momento ela fez o relato pra atendente que a mãe dela tava sendo agredida. E as equipes de pronto já fez o atendimento, chegando no local, identificou essa agressão, né? E identificou fatos mais covardes ainda por parte dessa pessoa. Ele tentou queimar com um cigarro a própria filha, né, de 11 anos, uma bebê de colo, que tava no colo da mãe. De 11 meses? É, 11 meses, desculpa, 11 meses. E nessa atitude covarde, a nossa equipe não teve outra atitude a não ser fazer a detenção desse cidadão e encaminhar pra autoridade policial. De que forma que ele agrediu essa mulher? Ele deu uma copada, né, pegou um copo e agrediu no rosto dela, gerando hematomas, inclusive com socos e pontapés. Agora, chama a atenção a atitude dessa criança, né, de ter essa iniciativa, de ir pedir ajuda. Qual que era o estado dessa criança? É, a criança estava extremamente abalada, né, por ter visto a agressão, inclusive, da própria irmã. E numa atitude heroica, né, é até estranho, né, dentro do mesmo ambiente a gente tem uma atitude covarde por parte de um adulto e por parte de uma criança inocente, tem uma atitude tão heroica, né, de denunciar e ir lá pessoalmente fazer denúncia defendendo a própria mãe. Claro que nada justifica esse tipo de agressão, mas ele ou ela contaram, se discutiram ali, o que que houve? Não, inicialmente, né, ela nos relatou que ela estava dormindo, né, e foi simplesmente surpreendida com o cidadão já em agressão. Ela não sabia o que que estava acontecendo e já foi diretamente agredida. Sem motivo aparente. Sem motivo aparente. É bom ressaltar, né, que de pronto as equipes fizeram o atendimento, né, e deixar aqui, né, o nosso agradecimento à nossa atendente do UPA, né, que foi bem orientada, né, mesmo uma criança de nove anos, ela fez o atendimento, ela recebeu a denúncia e de forma profissional, automaticamente ela já iniciou o atendimento aqui com a gente e graças a essa rapidez e eficiência, né, um treinamento que já vem sendo muito pontuado, né, É uma atitude que é bem defendida pelo nosso secretário de Segurança Pública, o Coronel Ramos, e é muito difundida pelo nosso prefeito, Fernando Peloso, que é de atender a ocorrência no máximo possível de profissionalismo e o mínimo possível de tempo de resposta. Agora, este homem já tinha histórico de agressão, a Guarda Civil sabe sobre isso? Não, inicialmente a gente não teve acesso a essa informação, mas pela atitude, né, covarde, provavelmente sim. Tá certo, muito obrigada pelas informações, esse caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil, Manu, e o subcomandante ressaltou bem essa atitude, né, da atendente que deu voz a uma criança que estava ali em desespero, ouviu atentamente, né, chamou a Guarda Civil aqui de Senador Canedo para prestar esse apoio, para fazer a prisão deste homem tudo muito rápido, né, essa agilidade com que tudo aconteceu foi muito importante para o desfecho dessa história, para a prisão deste homem e o socorro a essa mulher que, graças a Deus, está bem. E a gente imagina, né, Manu, ele tentar queimar ali com bituca de cigarro a própria filha de apenas 11 meses de idade, é um covarde, né, Manu, um criminoso mesmo que tem que pagar pelo crime cometido. Eu volto com você. Tem, Paty, tem que pagar, tem que ficar preso, até porque se esse homem for solto, ele representa uma ameaça para a esposa, para a filha e para a enteada. Ele representa uma enorme ameaça e que essa mulher não pense, nem cogite a ideia de voltar com ele, porque se isso acontecer, ele pode acabar matando a filha dela, porque ela foi a responsável por ele ser preso. Que bom que ela fez isso, que bom que ela denunciou, que bom que ela correu e procurou ajuda, porque normalmente uma criança fica acuada, fica com medo, não é? Mas essa menina não, já correu, foi muito esperta, graças a Deus, procurou ajuda, como a Patrícia disse, a atendente, mais do que depressa também, já buscou uma ajuda e a GCM rapidamente foi lá e agiu para que esse homem fosse preso. Agora, vocês já imaginaram, se essa mulher estava dormindo e foi acordada com agressões, talvez a criança, que também foi queimada, estava dormindo. Você já imaginou um bebê ser queimado porque o homem está louco, sabe sei lá por quê? Ele tem que ficar preso, ele não pode ser solto. E essa mulher não pode voltar com ele. Deus me livre do que pode acontecer. Obrigada, Pathy, pelas informações.